Música Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao o âmbito cultural do meu quarto inglês, o meu nome é Alberto Pereira, estamos hoje então para a apresentação do livro dos animais poéticos, da Marilina Costa, da Lom Lom, e temos também aqui presente a doutora Margarida Cruz, diretora da Acreditar, e também para não escolher alguns poemas, vamos ter também a colaboração da Fácil da Campos. Quero também agradecer, apesar de não estar aqui apresentado, mas queria agradecer para o grupo editorial, portanto, porque é a editora que diz, mais uma vez muito obrigado, depois no final, Marilina Cruz estará disponível para uma sessão de autógrafos, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, antes de mais, obrigada pela presença de todos os amigos, familiares, e é com muita gratidão que faço a primeira sessão de lançamento nesta casa, vou me tirar o meu primeiro ativo de escrita criativa, com o José Madeira, em 2016, por isso é que eu tinha tanto gosto em vir e fazer aqui na minha sessão de lançamento. e mais poética, e mais poética, é um projeto solidário, é um livro, mas é também um projeto, e durante os próximos meses no meu globo, vão sair, para além de mim, a ler o poema em português e traduzido para inglês, vídeos que eu criei com áudios dos poemas lidos por crianças, de uma escola em Namartins, e de algumas outras crianças, lhe arranjando a miúdo, porque nada melhor do que as crianças daem voz a estes poemas, e, por dar voz a este poema, passo à primeira leitura, pelo fato de matá-los dois gaiotas. Gaiotas em terra, observando o mar, ave que não voa, não se consegue não usar. Três gaiotas mandam um cheiro à beira-mar. Ao lado, as ondas passam, levando uma gaivota, duas gaivotas, permanecem no rochedo, ainda não voaram, porque têm muito medo. Mais um levanta-voa, no sentido do sol, resta apenas uma, que procura um saró. para ilustrar a bairota. Ora então, são 20 animais ao todo, ilustrados por 17 ilustradores. A maior parte deles pedidos pela internet, num período de pandemia, em fevereiro de 2021. É um projeto que me deu muito luz de criar, inclui 20 poemas também, e passo para a leitura do próximo poema, são os galos. E temos ali a autora da ilustração dos galos. Os galos do vizinho passam o dia a cocóricar. São três galos ao topo, que em cor se põem a cantar. Cantam alternadamente, parece que estão a conversar. Um estranho diálogo, que não os deixa sossegar. Quer de noite, quer de dia. Os galos consigo escutar. Passam o dia num rebuliço. Ninguém os consegue calar. Eu tenho muito para oferecer aos ilustradores e aos colaboradores, a livros autografados, como um sinal de garantidão. Porque, sem vocês, este projeto era mais complicado, porque assim os 20 poemas seriam, mas não estariam ilustrados. Por isso, é quanto a boa preço, até que todos colaboraram para o Bono. E todos falam ao estar, à associação que é representada pela doutora Lina de Lita Pérez. E passo então à leitura de Anas Chacais e Adultos, cujo ilustrador também está presente, que é João Amarado. Hienas Chacais e Adultos vivem entre nós, aproveitam-se de fragilidades e daqueles que estão mais sós. As moscas e os caraveiros também se tentam aproveitar dos micro-organismos e bactérias. É melhor nem falar. Seres de grande e pequeno porte partiam o nosso ecossistema. Uma metáfora social retirada de uma senha senhora. Obrigada. Obrigada. A Pomba Em diversos beirais, caíste e levantaste. Eras linda demais. Um dia soliste. Deixei de te ver. Plamente, querida Pomba. E de não te ter conseguido, não te. Agora a ver se fossem os perfeitos. Antes de mais, vou passar a palavra a Margarida Cruz. Tenho aqui um livro para oferecer. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Estou aqui a que quiserem salvar o leitor. Como sabem, sobretudo para dizer a Aline Nour. Muito obrigada. Muito obrigada pelos destes. Muito obrigada pelo carinho. Por descobrir a Associação Acreditada com uma obra poética destas. É também um sinal de... Não só do preço da Associação. E pelas crianças que estão a passar por momentos em fissas. Porque todas as crianças que nós apoiamos são crianças com canto. E portanto, como imaginam, se passam normalmente. E sobretudo, foi particularmente importante neste período em que elas passaram por um isolamento ainda maior do que aqueles que já passam. E portanto, ter este bocadinho de poesia nas vidas delas é seguramente um gesto de enorme bocadinho. É claro que agradeço também a todas as pessoas que se quiseram envolver no projeto. Porque seguramente se envolveram pelo apreço que têm pela autora e pela sua obra. E também doando um bocadinho deles próprios, ou vossos próprios, à Associação Acreditados. Eu digo sempre que quem dá direitos de autor a uma associação, como é o caso da nossa, dá aquilo que é mais seu. E portanto, todas as pessoas vivem de bocadinho, como imaginam. Ao contrário que as pessoas pensam que não vivemos o caso de estar, vivemos mesmo de bocadinho. E são pequenos gestos que fazem a obra que nós fazemos e o trabalho que conseguimos. conseguirmos realizar. E portanto, todos estes vossos gestos. Todas as palavras que estão dentro do livro. Todos os desenhos que estão dentro do livro. Tudo aquilo que aqui está. É um donativo de dar-me significado para nós. Eu gostava muito que eu venia. E de ter convidado o Patrima. Desculpa por ter tratado nada a dizer. É um donativo de ouvir as crianças que estão na acreditável. Na casa que é mesmo aqui ao lado. Na frente do Iperol. Quando a família estiver mais branda para nós. Mas poder ler para eles um poema. Que eles vão seguramente adorar. E eu acho que a Leonor também vai gostar de ver a cara das crianças. A ouvir ler uma poesia que escrever. E portanto, estão todos convidados. Como é evidente. Quando as condições estiverem em sincronilas. Muito obrigada a todos. É um gosto de poder estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. O salão está aqui, meu amigo. Sim. Pode abraçar. Estou com o poder, sim, então. Hoje a próxima mãe. O próximo ponto a mãe é chamada o palco de uma alça. Então, eu vou dizer que eu mostro o ferno. Assim quero estar aqui em sincronilas. Obrigada. A minha amiga Ana Paula Canteio, também participou ativamente no projeto. Cristiano Batista, obrigada por ter vindo. É o ilustrador do sapo e do leão. A minha mãe, Francisco Costa, que lhe separou a Carol Senão e o meu Pequim. Ao meu pai, que foi um grande impulsionador do projeto. Agradeço muito ao Pátio por eles, mesmo que assumiu a minha seleção. Agradeço a querida Pelígica, que está a ser sempre. Agradeço a Fátima e a todos os presentes. Obrigada. Obrigada.